Entreguei a minha vida sem saber Minha alma e meu sentido já pertencem a você Entrou bem pela frente Sem bater a porta e me tirou as certezas Enfraquecendo as minhas defesas Com o danço do teu toque Entreguei o controle da minha vida Só pra te manter aqui Pois em qualquer botão que toque Toca bem pra não me malar Apertando o carinho me toca com amor E assim nos damos bem Comece com o play se quiser me ver Depois no avançar pra me deixar Correr que é pra gravar os momentos bons Que ainda vamos viver Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me ousa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me ousa com amor Quando olha pra mim no mundo Você tem o controle e me ousa com amor A nossa guerra tem valor E essa batalha já é vencida Com você na minha vida Juntos damos conta de tudo Pois em qualquer botão que toque Toca bem pra não me malar Apertando o carinho me toca com amor E assim nos damos bem Comece com o play se quiser me ver Depois no avançar pra me deixar Correr que é pra gravar os momentos bons Que ainda vamos viver Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me ousa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me ousa com amor Você tem o controle e me ousa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me ousa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me ousa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me ousa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me ousa com amor E aí